Até onde é que está tudo? Show me o hotel! Wow! O que você vê? Wake up, wake up! Wake up, wake up, wake up! Wake up, wake up! Wake up! A playground! A playground! A playground! Want to go there? Go there! Tchau, tchau, tchau 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 Sim. Sim. Kitty? Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.